Esse esloka é o 2.8, ok? O processo de oleação deve ser feito de uma maneira regular. Isso não necessariamente precisa ser todo dia, ok? Ele é benéfico para evitar um envelhecimento precoce. Ele ajuda você a remover cansaço, digamos assim, de que você ficou surfando 3 horas. Ele ajuda a acalmar o vata, ele ajuda a diminuir o vata sistêmico. Ele ajuda a melhorar a tua visão barra sentidos. Ele dá nutrição ao corpo. Ele é um whey protein. Ele aumenta a sua longevidade, ou seja, ele te mantém um coro enxuto. Ele ajuda a facilitar o teu sono. Ele deixa a tua pele bonitona e faz o corpo forte. Esse foi o 2.9, ok? Desculpa, 2.8. Vamos ao 2.9. Então, se você não consegue fazer a oleação todo dia, pelo menos fazer algum tipo de oleação na cabeça. Não vamos entrar aqui no detalhe todo, porque a gente quer chegar no Duartana. Você passar óleo atrás da orelha, aqui nessa parte escondida, atrás da orelha, ok? E passar na sola dos pés é uma recomendação importante de cuidados com o vata. Se a pessoa, ela já tem uma pele oleosa, como é que ela faz a oleação? Ela, de repente, passa uma mãozinha assim no topo da cabeça e tal. Tem que ver. Mas isso aqui. São coisas que potencialmente ajudam o corpo a receber uma quantidade, microdose de oleação. e isso a não ser exatamente a oleação de corpo inteiro e etc. A pessoa deve evitar fazer a oleação em situações onde ela tenha muita perturbação de capa, que ela tenha acabado de passar por processo de shodhana, krita samshudi. Significa, principalmente, ter feito vamanna e veretna, mas também o baste do neroar baste. E tiver em situações de adirna, que vai ser, no geral, traduzido como indigestão, mas a gente também pode traduzir isso como febre. E ontem, particularmente, eu estava tendo aula sobre esse ponto daqui, e um dos pontos que a gente estava discutindo com a minha professora é que tinha uma palavra aqui que a gente não sabia muito bem como é que a gente interpretava ela e a gente acabou interpretando ela como pessoa num estado menstrual. Não vou entrar aqui na questão mais detalhada da coisa, porque não é, digamos, o foco da gente, mas é só para entender que não é qualquer momento que você tem que fazer autoaleação, etc. Aí, depois disso, antes de falar de o duartana, ele vai falar de atividades físicas. Aí eu vou passar aqui um pouco por alto, não vou ficar recitando os eslokas, só vou pegar as traduções. 2.10. A prática regular de atividade física pode fazer com que a pessoa tenha uma sensação de leveza, facilidade de mexer o corpo, ter, digamos assim, coordenação motora, o agne funcionando bem, reduzir o tecido adiposo em excesso e fazer o corpo como um todo ser saudável. 2.11. Quando que você não deve fazer atividade física? Aí tem algumas questões aqui que daria para a gente aprofundar, mas a atividade física é contraindicada no estado de pessoas que estão tendo algum tipo de síndrome catabólica, onde tem algum tipo de problema efetivo de vata ou de pita ou de vata-pita, em situações onde a pessoa esteja com problemas digestivos, em pessoas muito jovens, em pessoas com muita idade, muito idosas. A gente já vai chegar lá no, como é que é o nome daquilo? No nosso amigo Udo Arthana. Esse daqui, a tradução não está aqui em cima, mas vamos passar um pouco mais para baixo, que vai ter lá embaixo. A pessoa deve fazer atividade física, Esse é o ar da Shakhtar Nishê Vestu. Até um limite, aonde ela não esteja usando toda a capacidade, e aí está escrito ali metade, mas a gente já discutiu na sessão de Viyayama o que significa esse metade, etc. Sempre deve estar recebendo uma alimentação que garanta a capacidade da pessoa se regenerar dessa atividade. Olha só, com doce de leite ou qualquer coisa assim. E evitar fazer a mesma quantidade de atividade nas temporadas que estão quentes, porque isso destrói a longevidade, etc. A gente poderia ficar uma, duas horas conversando com cada um desses loucas, mais que seja. Depois de fazer atividade física, o que a pessoa deve fazer? Aí a gente já está quase chegando no Nudo Arthana. Depois de fazer atividade física, a pessoa, e essa atividade física é tipo calaripaiato, é um negócio assim que a gente poderia dizer que são três horas de surf, etc. Ok? A pessoa deveria receber algum tipo de massagem que estica a musculatura dela, e é uma massagem de tecidos profundos, que a gente no contexto ocidental chamaria de... Como é que é o nome daquilo? Aí eu vejo a yoga massagem da Kusumodaki, sabe? Uns negócios assim, que você meio que põe o corpo quiroprata, sabe? Uns negócios assim, mais... Não é oleação o conceito, ok? É massagem para, digamos assim, esticar a musculatura da pessoa que ficou contra ele. Bom, 2.13. Quando que a pessoa não deve... Quais são as consequências de fazer muita atividade física? A pessoa pode ter sede patológica, ela pode ter emaciação de tecidos, ela pode ter vários tipos de doença com machucar o sistema respiratório dela, ter problemas relacionados ao sangue borbulhar. Borbulhar, estou passando muito por alto, tá, gente? Ficar com uma fadiga crônica física ou mental, desenvolver problemas de tosse e entrar em estado de febre e de vômito. Eu não sei se vocês já vomitaram de fazer excesso de atividade física, mas isso já aconteceu comigo uma vez, ou duas, que seja. Bom, então, consequências disso, e esse é o último, antes do Duartana. Pessoas que fazem atividade física em excesso, pessoas que caminham em excesso, pessoas que ficam de noite acordadas, pessoas que... E caminham em excesso pode ser também viajar de carro demais ou qualquer coisa assim. Pessoas que têm excesso de atividade sexual, aí o que é excesso de atividade sexual? Deixa por um outro momento. Falam demais, riem demais, e aí nesse contexto também usam demais os sentidos e, tipo, ficam demais no Instagram ou no WhatsApp, Netflix, etc. Que fazem atividades extenuantes muito regularmente ou que se expõem a riscos consistentemente, convidam a morte de uma maneira estúpida, da mesma forma que, no geral, um elefante não é para ser morto por um leão, mas isso pode acontecer. Bom, então, é dentro desse contexto que a pessoa falou de Abhyanga, falou de atividade física, e aí, digamos assim, o último verso desse bloco, antes de começar a questão do banho e dos Nanam, etc., vem esse verso daí, que é... Então, o Duartana, ele é, do ponto de vista ayurvédico, qualquer coisa que você esfrega a pele da pessoa com pós finos, bastante adstringentes e amargos. Ele é o melhor removedor de excesso de cafa. Ele tem uma grande capacidade, principalmente quando esse pó é mais picante, de destruir acúmulo de tecido adiposo. E ele ajuda a fazer com que todo o corpo ele não fique pendular. Sabe, tipo, quando você dá tchauzinho e dá aquele pêndulo embaixo do braço, etc. Então, isso significa todo o teu corpo, ele, digamos assim, ele se chacoalhar, ele não fica que nem geleia do cafofantasmas, ok? Cafofantasmas. E ele deixa a pele bastante limpa. Ok? Então, nesse contexto, o que que é a importância do duarata? No ayurveda mais do sul da Índia, no norte da Índia eu acredito também, mas no sul da Índia, as pessoas com problema de cafa recebem o duarata, não recebem a bianga. Ok? Ah, qual é o óleo para cafa? No ayurveda indiano, entre aspas, isso não existe. Existem óleos que são usados em processos de tratamento de pancha-carma quando a pessoa está com agravamento de vato. Mas existe um monte de outros tratamentos anti-cafa que não passam por oleação. Você, às vezes, pega um líquido que é bastante adstringente e fica, digamos assim, dando um banho na pessoa meia hora, 45 minutos com esse líquido e esse líquido vai puxando água de dentro do teu corpo para fora. Então, a pergunta é, a pessoa que já tem uma pele oleosa precisa fazer oleação? A resposta do ayurveda é não. Porque oleação é para deixar a pele de bebê. Se a pele já está de bebê, a pessoa passa 10 horas por dia na praia, tomando sol e ela sai dali e está sedosa, ok. A pele da pessoa, por algum milagre que seja, conseguiu manter um tosidade na superfície dela. Ok? Mas, se essa um tosidade está excessiva, a pessoa pode tirar um tosidade também. Ok? Então, o ponto certo está em a pessoa estar com a pele sedosa, menos que isso, a beanga, mais que isso, o duártana. Ok? E do ponto de vista prático, muitas vezes, a pessoa pode fazer um abeanga e depois de terminar o abeanga, usar um pó de tipo grão de bico batido ou qualquer coisa assim, uma coisa bem adstringente, e esfregar o corpo com isso, teu, como é que é o nome daquilo? Ralo do banheiro vai adorar, ok? Vai ficar entupidinho, rapidinho. Mas, põe aqueles ralos japonês para, tipo, aquilo não descer e entupir o ralo, gente. é uma combinação mortal. Óleo, cabelo e pó de duártana, não dá dois banhos, já era. Você não precisa testar, está garantido, ok? Garantia, namastê, ayurvida, na época que a gente atendia as pessoas, um monte de gente fazendo abeanga e etc. Então, do ponto de vista prático, ok? Brasil 2020, beleza, saímos da Índia, etc. O que muitas vezes eu vejo que acaba funcionando? para a pessoa que é cafinha e quer receber uma oleação. O que eu fiz durante muito tempo? Pegava um óleo anticafa, no nosso contexto pode ser semente de uva, você pode botar agora sim umas gotas de óleo essencial de gengibre lá dentro, capim limão, pimenta, não, pimenta não, mas gengibre já está de bom tamanho. E aí você passa uma fina camada de óleo na pele da pessoa, porque depois você vai arrasar quarteirão com a borra de café ou qualquer coisa que seja sem trífala, se você tiver vachá, se você tiver esse luxo, etc. E você vai fazer a fricção em cima desse óleo de forma que você possa arrebentar o cafa da pessoa sem destruir a pele dele. Ok? Porque na minha experiência de receber o Duarte na Índia com trífala seca, sabe assim, tipo o cara fica, antes na Índia fazem até com máscara. Isso antes do Covid, tá gente? Porque fica voando tanta trífala na sala enquanto a pessoa está fazendo aquilo que não dá nem para respirar. Ok? Então, de uma forma mais prática, você fazer essa, digamos assim, essa nesga de óleo de semente de uva, etc. e tal, ajuda o pó a grudar e evita, um, você cagar a sala inteira enquanto você está fazendo isso e dois, você usa muito menos pó porque, cara, vachá no Brasil ou trífala é caro para chuchu, não para chuchu, é caro para o quê? Para, sei lá, caquia, caju, depende de onde você está. Ok? Mas o ponto todo é o seguinte, esse movimento que a gente vai fazer no Uduartana vai ser um movimento que a gente chama na Ayurveda de pratiloma, contra o sentido do crescimento dos pelos, ok? Meio que da extremidade para o coração, certo? O sentido anuloma é o sentido meio que arterial, no sentido do coração para a extremidade, ok? E o sentido pratiloma é meio que o sentido venoso, é o sentido, digamos, que o corpo está puxando matéria de volta para o coração e etc. Então, assim, às vezes, ajuda muito a pessoa a, depois de fazer uma oleação, dar um duartanazinho na barriga, dar um duartanazinho debaixo do braço, aqui no buço, no buço não, no gogó, toma um pouco de cuidado que essa pele já é um pouco mais assim, mas a pessoa, ela pode fazer a bianga só daquela forma que a gente conversou, passando um pouco na sola do pé em algum momento do dia ou antes de dormir de noite, passando atrás da orelha, pingando um bocadinho de anutaila todo dia no nariz, ok? Então, o objetivo de fazer o duartanazinho é ajudar a gente a remover excesso de cafa da pele. O objetivo do abianga é remover o excesso de vata da pele. Além da borra de café, serve a farinha de mesocarpo de babassu, serve o café em si também, tá? Mas o café você tem que dar num cafinho que tá bem ali paradão, porque senão não sai quicando do vata lá, ok? Sedulia patológica depois, caso de atletas depois, folha amarga tem que ser pó, ok? No duartanazinho, quanto mais o pó tiver numa granulometria infinitamente pequena, mais ele vai conseguir ao você fazer a fricção na pele, atravessar a pele e entrar entre aspas como óleo, ok? Bom, então, vamos às outras perguntas. Finalmente um vídeo decente sobre o Eduardo. Tudo bem que teve todo um preâmbulo, mas ok. Vamos às perguntas. Namastê. Tchau. Tchau.